Salve Tropinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Júlio e seja bem-vindos a mais um vídeo. Tropa, se liga, eu tô gravando um vídeo às 4h53, hoje é sexta, dia 24 de julho, beleza? Tropa, sobre o sorteio da máscara da caveira, mano, hoje é o último dia, tá? Como funciona, cara? É simples, é só você tá se inscrevendo no canal e tá comentando o seu ID aí, beleza? Eu vou tá sorteando, mano, o ganhador amanhã, ok? Outra coisa, caso o ganhador queira outro prêmio, mano, no valor da máscara da caveira, vai estar recebendo, beleza? Muitas pessoas estavam pedindo peitoral, cara. Se o ganhador quiser o peitoral, ele vai estar recebendo o peitoral, beleza, Tropa? É simples, tá, mano? Mas tem que ser no valor da máscara da caveira, que é 450, cara. Então, comenta o ID de vocês aí, cara, e bora que bora, tá? Outra coisa, mano, não folga, beleza? Coloca uma vez só o ID. Então, é o seguinte, Tropa, acabou de chegar esse evento aqui, ó. Como é o nome do evento? Deixa eu ler aqui. Descarrega aí, ó. Caça os prêmios, Tropa. Eu vou explicar como funciona o evento e depois eu vou estar dando uma girada com vocês, tá? É simples. Pra você estar conseguindo pegar esse pacote aqui, esse aqui em principal, você tem que conseguir, Tropa, esse token aqui, ó, que tá aqui do lado. No caso, tu tem que conseguir 5 tokens pra estar pegando esse pacote aí, tá? Mas vocês podem ver que tem mais prêmios aqui, ó. Vocês podem ver que tem mais prêmios aqui, ó. Com 1 token você pega essa caixinha, 2 tokens você pega esse cabelo, 3 tokens você pega esse emoji aqui, você pega, com 4 tokens você pega aqui esse projeto e com 5 você pega a skin aqui que tá aí sendo premiada aí. Beleza, Tropa? Então, bora lá. Como funciona? É simples. Vocês podem ver aí aqui, ó, que tem essa parte aqui, ó. Dando um giro, Tropa, aqui, ó. Um giro é 10 diamantes e 5 giros é 40 diamantes, beleza? E vocês podem estar vendo aqui, mano, a lista de prêmios, olha só. Aqui é a lista de prêmios. Se você já reparar, Tropa, o token não tá aqui, mano. Eu tô achando que esse evento tá um pouco bugado, beleza? Porque o token não tá aparecendo, que é o token dessa máscara aqui, ó. Tá vendo? Não tá aparecendo, beleza? Mas é o seguinte, digamos que eu girei aqui e eu não ganhei nada, beleza? É o seguinte, tá vendo aquela mochila ali, Tropa? Olha só, essa mochila aqui, ó. Essa mochila aqui, mano, é pra onde vai os prêmios, tá? Você vai estar clicando aqui, ó. Aí aqui vai estar todos os prêmios. E caso você queira algum prêmio, mano, você pode estar selecionando os prêmios e estar enviando para o cofre, beleza? Caso você, tipo assim, você ganhar outros prêmios, tipo comida de pet, umas caixinhas bobas, Você pode estar selecionando três e estar trocando por um giro, cara. É simples. Vou mostrar pra vocês aqui na prática agora, beleza, Tropa? O evento é simples, cara. É muito simples. Eu acho esse evento aqui muito roubado. Eu não sou muito fã desse evento aqui, não. Mas bora lá, tá, Tropa? Vou dar aqui, mano, um giro de cinco aqui. E bora que bora, cara. Bora lá. Olha o que eu ganhei, mano. Eu ganhei isso aqui, beleza? Aí eu posso vir aqui pro lado. Aí já ganhei um token, cara. Que isso, cara. O evento tá bugando não, tá, Tropa? Porque não tá aparecendo ali, cara. Vou dar mais um giro aqui. E bora que bora. Ó, o que eu ganhei agora? Não ganhei coisa boa. Olha, eu já posso estar coletando ali a skin ali. Relaxa, Tropa. Relaxa. Vamos dar mais um giro aqui. Bora ver. Não ganhei nada de bom. Vamos dar mais um giro aqui. Agora eu ganhei outra máscara. Aqui, ó. Ganhei outra máscara já. Essa, mano. Olha só, mano. Ó, Tropa. Nessa brincadeira eu já peguei, já, cara. Três caixinhas. Olha só. Três caixinhas. E a máscara. Esse cabelo aqui legalzinho, beleza? Então, Tropa, vamos trocar agora, mano, alguns prêmios que eu não quero pelo um giro. Beleza? Então vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem muito prêmio bobo. No caso, eu vou selecionar três prêmios desse daqui, ó. Eu vou estar trocando, ó. Use três prêmios para trocar por um giro. Vamos trocar por um giro então, beleza? Olha o que eu ganhei. Mais coisa inútil. Então vamos estar selecionando mais aqui, Tropa. Mais coisa aqui, ó. E vamos trocando, mano. Vamos trocando. As caixinhas eu quero tudo, cara. As caixinhas. Tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar... Vou selecionar esse aqui. Beleza? Vou estar trocando por mais giros. Aí, já ganhei mais caixa, cara. Pode me dar uma caixa que eu quero caixa, pô. Eu quero caixa. Já tem tudo de caixa, já, ó. Tem isso daqui. No caso, essa caixa aqui eu tenho muita, cara. Tá ligado? Eu tenho muita essa caixa aqui. Então, vou vir aqui. Ah, nossa, galera. Pô. Então é o seguinte. Agora eu quero mandar isso daqui para o meu cofre. No caso, eu vou estar selecionando tudo que eu quero mandar para o cofre, Tropa. Tudo que eu quero mandar para o cofre. Tudo, tudo, tudo. Vou mandar tudo isso daqui para o cofre. Então, eu vou apertar aqui, ó. Enviar para o cofre, cara. É simples. Já enviei para o meu cofre, tá ligado? Então, vamos estar girando aqui mais. Ó, vocês podem ver, ó. Já ganhei outra máscara, mano. Isso aí mesmo tá bom, hein, mano. Vamos estar girando de novo aqui, Tropa. Então, só não posso gastar tudo, porque senão eu vou perder tudo. Já mando o prêmio, né? Tá, beleza. Vamos estar girando aqui mais uma de 40. Beleza, não ganhei nada de bom. Vamos estar girando outra aqui de 40. Não ganhei. Vamos estar girando aqui, que agora... Vamos estar girando o... Deixa eu ver. Não, no caso não vai dar. Então, vai dar sim, vai dar sim. Beleza. Então, é isso, Tropa. Não ganhei muita coisa. Beleza? Eu vou conseguir lá os 400 e pouco, para dar o prêmio. E bora, Tropa. É o seguinte. Agora eu vou estar pegando tudo isso aqui, ó. No caso, as caixinhas eu quero, cara. As caixinhas eu vou querer. Então, eu vou só enviar isso aqui, ó. No caso, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu escolher mais um aqui. Beleza, ó. Eu troquei aqui por 3 giros. Bora ver o que eu vou ganhar de boa. É, cara. Eu não ganhei muita coisa boa, não. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu... Enviar isso aqui para o meu cofre. Vou enviar tudo isso aqui para o meu cofre, cara. Eu quero isso aqui tudo para o meu cofre. Beleza. Enviar para o cofre. Agora, deixa eu só pegar aqui esse outro... Aqui, eu posso pegar também esse emoji aqui também, ó. Esse Kong Fur. E eu vou estar aqui selecionando tudo. Que eu vou estar enviando aqui para o jogo. Eu vou estar trocando por giro, para falar a verdade, né. Aí, o que eu vou ganhar aqui... Não, para falar a verdade, estava certo, né, cara. Aqui, ó. Esse aqui estava certo. 3 aqui estava certo, né. Estava certíssimo, cara. Beleza. Vou aproveitar e girar. Não, aí vai multiplicar. Então, eu não vou girar, não. Então, é simples, cara. O evento é muito simples, tropa. Não tem mistério, ok? Então, é o seguinte, tropa. Vocês viram aí, mano, que eu ganhei. Eu ganhei, assim, muito. Eu ganhei bem rápido, dando algumas giradas. Eu gastei a metade aí do meio diamante. Eu tinha 700 e pouco. E aqui está a minha caixinha que eu vou querer. Então, perfeito, tropa. Bom, tropa. É isso aí, mano. Foi o vídeo, cara. Não se esqueça de comentar o vídeo de vocês. E é isso aí, tropa. Falou e fui, tropinha. Até aquele próximo vídeo. Fui!